Vejam só o que eu ganhei De um passeio bem diferente Eu ganhei o submarino amarelo Submarino amarelo Submarino amarelo Vou passear de submarino amarelo Submarino amarelo Submarino amarelo O papai já concordou E o presente vamos estrear Até a banda irá tocar Eu vou esnobar de submarino Eu ganhei o submarino amarelo Submarino amarelo Submarino amarelo Vou passear de submarino amarelo Submarino amarelo Submarino amarelo Já vendemos o automóvel Já ficou comum O avião O avião É na onda do submarino Submarino E vai disparar Meu coração Meu coração Eu ganhei o submarino amarelo Submarino amarelo Submarino amarelo Submarino amarelo Vou passear de submarino amarelo Submarino amarelo Submarino amarelo Eu ganhei o submarino amarelo Submarino amarelo Submarino amarelo Vou passear de submarino amarelo Submarino amarelo Submarino amarelo Eu ganhei supermadeira amarela